Música Então menor, começa falando isso assim Por que que pro cara que vai no teu show Por que que você acha que ele fala Pô, vou levar minha camisa e eu quero mostrar Eu quero que todo mundo veja Ah, tipo, é mais aquela energia no show, né Tipo, ele tá aqui com a camiseta Aí ele... O contexto é o que? Ele quer que mande um salve pra comunidade dele Ou seja, ele quer um salve pra quebrada Aí ele, mano, tira a camiseta Ele joga ali Se eu pegar na camiseta que eu vejo que é de alguma comunidade De alguma favela E eu olhar aqui, eu já mando um salve no microfone Porque, tipo, eu dando aquele salve Ele tem certeza que tem sempre aquele bolinho que tá junto Que é da quebrada ali E o pessoal da maior apoio Tamo junto E aí, uma guitaria Tipo, é legal Aí eu já coloco no ombro aqui Já continuo cantando e levo embora Você já ganhou várias Ganhei várias Quantas camisas, mais ou menos, você tem? Eu nunca contei Mas acho que tem bastante Mas eu também dei bastante Camiseta assim de... Apenas sonho Hoje podemos desfrutar A favela puxa o bonde É só menor disposição Crescido Crescido, veio da lama Maloqueiro, sangue bom Ele cantou a quebrada Com o seu talento raro E foi se destacando Guerreiro mente blindado Tirou o comentário Na banca dos vagabundos E até ela se emociona Ao me ver desbravão do mundo Desculpa por todas as lucas Desculpa Aí Não só a história do menor MR Como tem muito moleque de vila Não só na linha privada Para levar a sua realidade Não só na região do Brasil Como algumas rapazes Mas independente É que a favela venceu E vendeu É só o que ele é de conquistar É uma coleção punitiva Aê Só Deus sabe o qual Deus a sofrer E tudo que a gente passou Obrigado, minha coroa Eu te amo Olha Aonde nós chegou Valeu a pena esperar Hoje pode eu desfrutar Hoje pode eu desfrutar Olha Aonde nós chegou Valeu a pena esperar